VT de abertura, educação à distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome, educação à distância. Curso técnico em logística, disciplina em inglês, competência 2, vídeo 1. Desenvolver habilidades de leitura e produção de textos em língua inglesa. Olá, gente! Bem-vindos à segunda semana. Bem-vindos à segunda semana. Nessa semana, a gente vai ver dois pontos. O primeiro ponto vai ser alguns termos técnicos muito utilizados na área de logística. Então, nós vamos ver o termo técnico e, principalmente, a sua pronúncia correta. Porque é muito estranho, é muito diferente você ver a palavra e pronunciar errado. Ou mesmo ouvir essa palavra de forma errada. Ok? E a segunda parte, nós vamos ver algumas palavras, algumas perguntas que ajudam muito na hora de você interpretar um texto. algumas perguntas, algumas perguntas, as WH-questions. Ok? Então, vamos ver algumas palavras, alguns termos técnicos usados na área de logística. A primeira, a muito comum utilizada, é a supply chain management. Ok? Supply chain management. Na postilha de vocês, eu coloquei embaixo, entre parênteses, a pronúncia aproximada, escrito em português. Seria aproximado, aquilo ali. Aquilo não, não olha aquilo como a forma correta de se escrever. É simplesmente a pronúncia. Fique bem atento a isso. Então, esse primeiro que a gente está vendo, supply chain management. O que é supply chain management? Então, é o gerenciamento da cadeia de suprimento. O gerenciamento, management, é o gerenciamento. Supply, supply é suprimento e chain a cadeia. Então, é aquele processo de você gerenciar, é o gerenciamento de toda a cadeia de logística. Desde a hora que entra na indústria, até chegar no consumidor final. Provavelmente, vocês já estudaram isso em outros módulos. Se não estudou, com certeza vai estudar isso daqui. O segundo termo, que é muito utilizado, é o just in time. Just in time. Presta atenção. Just in time. A abreviação é JIT. J-I-T. Just in time. Isso aí, o que é? É o uso dos produtos na hora que chega. Eu estou dando uma explicação muito superficial, porque como eu já disse, isso aí você já viu ou vai ver em outros módulos mais aprofundados. Então, é muito comum a gente ver just in time. Ok? Presta atenção na pronúncia. Ok? O terceiro item muito comum, o terceiro termo que a gente pode ver, e isso a gente vê, até na vida da gente normalmente, é o e-commerce. E-commerce. É escrito e-commerce. É-commerce. Gente, mas não vamos falar e-commerce. A pronúncia correta é e-commerce. Então, isso aí é a abreviação de electronic commerce. Comércio eletrônico. É o comércio que a gente faz pela internet. As empresas fazem esse comércio pela internet. Então, é o comércio eletrônico. Lembrando. E-commerce. Ok? Um outro termo que é muito utilizado, que é muito comum também, que eu pude pesquisar, é o B2C. Essa é a abreviação. B2C. O que é isso, professor? B2C. Onde é a letra B2C. O que é o para? Então, é a comercialização da empresa, business, para, to, consumer, diretamente para o consumidor. E o oposto desse B2Commerce é o B2B. Então, o que é o B2B? Business to business. Presta atenção. Business to business. Então, o que é? É o comércio de empresa, business, para outras empresas. Business to business. É o comércio entre empresas. Uma outra, outro termo que também a gente vê muito, é o benchmarking. Benchmarking. Você vai olhar na sua postila, lá no seu caderno, esse bench está escrito com CH. Então, a gente que fala português, vai ser muito comum a gente falar bench. Benchmarking. Pessoal, o CH em inglês, ele tem o som do TCH. Então, é benchmarking. Benchmarking. Essa é uma pesquisa que é feita para saber a qualidade baseada nos demais serviços que é prestado. Benchmarking. Benchmarking. E o outro termo, para a gente finalizar esse vídeo aqui, esse outro termo é o feedback. Feedback. A gente que fala português, o que a gente vai falar? Feedback. Feedback. Tudo bem, as pessoas vão entender, mas vamos e convenhamos. Então, está correto, né? Então, é o feedback. Esse D, ele é bem sutil, ele é quase mudo. Feedback. Feedback, como a gente sabe normalmente, é um retorno que a gente tem, uma opinião que a gente tem das pessoas. É um retorno que a gente tem do serviço que é prestado. Então, repete todas essas palavras comigo lá. Então, a primeira que a gente tem lá, supply, chain, mangan. Supply, chain, mangan. A outra é just in time. A outra é e-commerce. E-commerce. A outra é business to consumer. Business to consumer. E ao contrário dela, a gente tem business to business. A outra, benchmarking. Repite. Bench marking. E a última, feedback. Ok? Feedback. Ok? See you next video. Bye, bye. Som direto. Luiz Vitor. Imagens. Juliana Aguiar. Leandro Gomes. Interpretação de Libras. Isabela Araújo Carneiro Rodrigues. Audiodescrição. Jonara Medeiro e Siqueira. Produção de vídeo. Joana Rodrigues. Ilustração. Miguel Machado. Edição. Anderson Ferreira. Danilo Albuquerque. Professor autor. Fábio Fernandes. Design educacional. David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso. Juliana Novaes. Coordenação executiva. Jorge Bento Catunda. Coordenação geral. Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em Fevereiro de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação de Pernambuco em convênio com o Ministério da Educação. Rede Etec Brasil.